Olá, pessoal! Aqui é o deputado estadual, o professor Cleiton, e eu quero me dirigir de uma forma especial aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Dia 23, o plenário da Assembleia Legislativa recebeu uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei complementar que institui a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. Nós estamos criando um link de comunicação direta com o servidor para ouvirmos propostas, sugestões, para recebermos perguntas em relação a essa temática. Também estaremos criando uma série de lives, de debates, de discussões técnicas para entendermos esse texto e, ao mesmo tempo, fazermos um contraponto, cujo tema será reforma da Previdência com Justiça Social, sem que toda uma geração de servidores públicos tenha o seu futuro comprometido e direitos que foram conquistados com muita luta não sejam retirados do nosso servidor público. Deputado professor Cleiton, compromisso com o servidor público do Estado de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto